Gostei desse lugar. Acho que aqui dará um bom lugar para gravar ótimos vídeos para o canal Marcelo Braga Oficial. O que acham? Acho que aqui será um bom lugar. Vamos lá? Pessoal, saudações. Eu sou Guilherme Moraes, repórter do canal Marcelo Braga. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da MG760, importante via de ligação. Nós estamos aqui na saída de Cavar Grande. Irei mostrar uma parte, irei mostrar também decorrente do caminho. Como todos podem ver, essa aqui é a estrada de acesso a Pingo d'Água, via Ponte Queimada. E ali estamos na saída de Cavar Grande, a ponte de Cavar Grande, início da 760. Como podemos ver, também tem a placa do governo do estado. Para quem não conhece, estamos em Santo Antônio da Mata. Podemos ver a Capela de Santo Antônio, principal referência. Perímetro urbano de Santo Antônio da Mata. E acesso 760, sentido São José do Goiabal. Aquela estrada ali, aproximadamente a 13 quilômetros daquele ponto, chegamos dentro da sede, cidade de Marliéria. Aqui, eu não sei por qual motivo, mas o asfalto terminou, houve uma pausa. Estamos aproximadamente a 200 metros da área central de Santo Antônio da Mata. Logo em seguida, o asfalto irá se retornar novamente. Percorremos cerca de 7 quilômetros, desde o distrito de Cavar Grande até aqui. E aqui no meio da estrada do percurso, temos uma situação lamentosa. Lamentamos muito essa situação aqui. Meu asfalto interrompido, nessa pausa. E aqui ele se inicia novamente. Aí temos mais 2 quilômetros de asfalto pela frente. E aí já chegamos ao fim, já não temos mais nada. Essa aqui é a 760, a estrada de acesso. Estamos a poucos metros saindo de Cavar Grande. Logo em seguida, vamos estar próximo ao canteiro. Aqui é a 760, que é o condomínio Jardim Entre Rios. E aqui é o canteiro da Tamasa. Ele está desativado, poucos maquinários se encontram. Apenas a usina de asfalto ainda se encontra no local. Nós fazemos um apelo às autoridades, ao governador do estado, para que essa obra seja retomada. Nós podemos ver que o que foi feito até o momento, foi feito um serviço de qualidade. O asfalto foi bem feito, teve uma camada de escória. Esse asfalto, ele é bastante alto. Já tem uma faixa de sinalização. Ainda faltam as placas de sinalização em decorrer da estrada. Mas, até o momento, nós podemos ver que o asfalto, o que foi feito, se tivesse continuado até o fim, com certeza seria algo maravilhoso. Porque é rápido o acesso, passando por aqui, até o entroncamento da BR-262 em São José do Goiabal. Isso facilitaria muito o fluxo, o acesso do Vale do Aço à zona da Mata Mineira. Melhoraria o comércio. Com certeza, as economias da região teriam um impacto muito positivo devido a essa obra concluída. Nós, moradores da região de Santo Antônio da Mata, Cava Grande, Dionísio, todos que dependem dessa MG 760, queremos fazer um apelo ao governador, um pedido. Nós entendemos a dificuldade da situação que o estado de Minas Gerais está passando, mas que ele tivesse um olhar diferente por nós. Pois essa MG, esse assalto é muito importante. É uma principal ligação do Vale do Aço de Mineiro à zona da Mata Mineira. Uma ligação forte. Com certeza, com esse assalto concluído, a nossa economia irá aumentar, irá melhorar o fluxo de veículo, o fluxo no comércio. Então, nós pedimos ao governador Romeu Zema, de Minas Gerais, ele é um comerciante, ele é empresário, sabe a necessidade do comércio, conhece a logística, como que funciona, para ele nos ajudar a olhar. Não esperamos chegarmos daqui a quatro anos para que possamos ver mais alguns metros de asfalto feitos, mas sim, que possamos ver o asfalto totalmente concluído. Gente, muito obrigado. Não se esqueça de inscrever no canal Marcelo Braga, oficial do YouTube. Dê o seu joinha, se inscreva, ative o sininho. Sempre reportagem, matérias, cultura, festas, paisagem da nossa região. Um grande abraço a todos. Meus agradecimentos. Guilherme Moraes, repórter para o canal Marcelo Braga, oficial do YouTube. Guilherme Moraes, repórter para o canal Marcelo Braga, oficial do YouTube.